E a partir de agora, você vai curtir o grande artista do Nordeste, Zezinho Elbson! Pra imar você e mim, mas você deve saber que não depende só de mim, depende também de você, pra mim acontecer. Deixa eu tocar teu corpo, menina, quero te dar prazer, desse teu jeito de engoço, menina, faz me enlouquecer. Deixa eu tocar teu corpo, menina, quero te dar prazer, desse teu jeito de engoço, menina, faz me enlouquecer. Essa cara de desejo que você mostra pra mim, é a mesma cara de desejo que eu mostro pra você. Se você não evitar de olhar no meu olhar, eu vou sempre te olhar pra imar você e mim. Mas você deve saber que não depende só de mim, depende também de você, pra mim acontecer. Deixa eu tocar teu corpo, menina, quero te dar prazer, desse teu jeito de engoço, menina, faz me enlouquecer. Deixa eu tocar teu corpo, menina, quero te dar prazer, desse teu jeito de engoço, menina, faz me enlouquecer. Sanfona do povo Eita, forrozinho! Sanfona do povo Eu sei que não vai ser fácil Esquecer Esquecer Aquela que eu amo Mas eu Procuro entender A circunstância Traz um desengano Ela me disse Melhor a gente se afastar Distante eu não tive como Melhor me explicar Eu tenho a prova do crime Pra quem duvida Ela terminou comigo pelo celular Agora só tenho a loira pra me consolar É aquela cerveja gelada na mesa de um bar Sanfona do povo Sanfona do povo Eu sei que não vai ser fácil Eu sei que não vai ser fácil Esquecer Eu sei que não vai ser Eu sei que não vai ser Eu tenho a prova do crime Eu tenho a prova do crime pra quem duvida Eu sei que não vai ser fácil Eu sei que não vai ser fácil Eu sei que não vai ser fácil Sanfona do Povo Aí é bom Me diz amor como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu valor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu valor, sem teu carinho, na solidão Só de pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio, sem você amor Não imagino nem por um segundo viver nesse mundo sem o teu valor Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto e você não me está Não passa isso nem de brincadeira, que a saudade é traição e vai matando devagar Me diz amor como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu valor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu valor, sem teu carinho, na solidão Sanfona do Povo E do povo da serra e do culeiro, do quintal, pra do galo Bota a sela no ombro do cavalo E depois de tomar o medo da fé Com carinho, amor e muita fé Vou levantar o que tem a vida de carros Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que vejo de pelo no sertão É o gato com medo da polina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem separação Meu foco, as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueiro e vivo apaixonado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaqueiro e vivo apaixonado Oh, meu irmão 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 Oh, coisa boa Oh, meu irmão 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 Já não quero atender, pode ser leio do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho bem melhor você mostrar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu e não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você A noite sou eu quem dá A vida se preciso pôr Faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sanfona do povo Quando o telefone toca você já não quer atender, pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você mostrar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu e não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você A noite sou eu quem dá A vida se preciso pôr Faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sanfona do povo Sanfona do povo